Não sei pra que tanta infantilidade ficar postando fotos pra me provocar Já que é assim, suave, vou explando algumas coisas que eu não quis falar A Nicole eu já peguei, a rotina é isso, fala E a Laura todo dia dormia lá em casa A Nicole eu já peguei, a rotina é isso, fala Agora não adianta ficar porra Visão tô vindo, falar qual é boa Agora eu tô solteiro acionado